Música É difícil Querem libertar aqui É difícil Saber que te amo a ti É difícil Tienes que vivir sin ti É difícil É difícil Que se venga Como dice No fue lo que te vi pasar No te quedas como la que vas Sentido al favor Porque es mi vida sola Que me quise conocer Con placer tu problema resolver E tratarte con solas amores Adicta por la ciudad si En el viento si Que me haces feliz É difícil Adicta por la ciudad si Querem mis dosis Que me haces feliz É difícil É difícil Querem libertar aqui É difícil Saber que te amo a ti É difícil É difícil É difícil Tienes que vivir sin ti É difícil É difícil É difícil É difícil É difícil Oh A ti que pode lá, a ti que pode lá... Viva a milagros... A ti que pode lá, a ti que pode lá, a ti que pode lá... Viva a milagros. Bem-viva, da milagros. Em, por favor, la luta que llevo dentro do meiri. Iniciar-se buscando las respuestas. Leal foi eu a ver se eu me encontrei Pegamos um pão como pan e novela Perdóname se te tratei como uma porquera Nunca pensei que minha vida se funcionaria como uma novela A dar-lhe-lhe 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 É difícil Queder til estar aqui É difícil Saber que te amo a ti É muito difícil Tem que viver sem ti É muito difícil É difícil E aí E aí DJ Black Mabe Este é Live O melhor produtor Este é outra coisa, darei, oíte Masa com música DJ Black DJ Black Toda a mano viene a lida 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 Obrigado.